Nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofreu que eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém chorou A você, meu amor Eu amarei que minha vida não brilhava o coração De repente estava eu na solidão Nunca mais, nunca mais eu amarei Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofreu que eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém chorou A você, meu amor Eu amarei que minha vida não brilhava o coração De repente estava eu na solidão Nunca mais, nunca mais eu amarei Eu amarei que minha vida não brilhava o coração Eu amarei que minha vida não brilhava o coração